Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa série especial sobre inteligência emocional. Esse é o nosso episódio 7 e a gente está dando aqui continuidade a todos os elementos que compõem a inteligência emocional. Então, se você quer ser um profissional da economia digital, desenvolver as habilidades do presente e do futuro, vem comigo e embarca nessa aventura de conhecer, né? Olhar para dentro de si, conhecer suas emoções, entender o que é inteligência emocional na prática e, principalmente, assumir aí o desafio de realizar as missões que eu estou passando a cada episódio para que você possa aumentar, melhorar e desenvolver a inteligência emocional no seu dia a dia. Bom, eu sempre faço aqui, no começo de cada episódio, uma retomada no conceito do que é inteligência emocional. E aí, depois, a gente dá continuidade, né? Falar cada um desses episódios, a gente tem falado sobre um dos elementos da inteligência emocional. Então, o que é isso? É um conjunto de habilidades emocionais e sociais que estabelecem coletivamente quão bem nós nos percebemos e nos expressamos, como nós desenvolvemos e mantemos os nossos relacionamentos, como a gente encara os desafios da vida e também como a gente usa informações emocionais de maneira efetiva e significativa. A gente está aqui falando, né? Esse é o terceiro episódio que a gente está falando sobre o segundo grande pilar, o segundo guarda-chuva da inteligência emocional, que é a auto-expressão, que é como nós nos mostramos para o mundo, como nós nos mostramos para os outros. E o terceiro elemento da auto-expressão, que é o que a gente vai falar hoje, é a assertividade. Afinal de contas, o que é a assertividade dentro dessa perspectiva da inteligência emocional? Bom, a assertividade, ela compõe três componentes básicos. O primeiro deles é a nossa habilidade de expressar os sentimentos. Então, por exemplo, se eu estou sentindo raiva, eu tenho que aceitar e expressar esse sentimento, né? A assertividade é a gente conseguir fazer isso. O segundo componente é a habilidade de expressar suas crenças e pensamentos de forma aberta. Então, por exemplo, como a gente está falando, né? Emoções tudo aquilo que a gente expressa. A inteligência emocional, ela é para dentro e ela é em relação ao social, aos relacionamentos. Então, a assertividade na nossa expressão emocional, na auto-expressão, ela também pode ser assim, a sua capacidade de dar a sua opinião sobre um assunto, de discordar de outras pessoas, mesmo quando esse discordar ou dar opinião, né? Seja algo difícil ou até quando você tem alguma coisa a perder. Então, eu vou sempre puxar aqui para o nosso olhar profissional e você pode pensar assim, você pode estar numa reunião, é claro, né gente? Sempre medindo e avaliando o contexto que você está. Mas você pode estar numa reunião de equipe, você, seu gestor, seus pares, né? Ou ali uma equipe multidisciplinar e alguém deu uma opinião e você pode até passar pela sua cabeça assim, nossa, será que eu posso discordar do meu gestor? Será que eu devo discordar do meu gestor? Mas quando você tem uma boa expressão, né? Uma assertividade aqui dentro da inteligência emocional, é você também ter essa coragem e capacidade de articular a sua opinião, né? Mesmo que teoricamente você tenha alguma coisa a perder. Mesmo que, poxa, vou fazer isso com o meu gestor? Aí que entra uma assertividade bem desenvolvida. Que não é só você fazer, mas fazer de uma forma adequada, de uma forma eficiente, tá? E o terceiro componente é a habilidade de defender direitos pessoais. Então, não permitir que as outras pessoas tirem vantagem de você. Isso também é assertivo. É você saber se posicionar e colocar limites nas relações. Independente, né, de quem seja esse interlocutor, em diferentes situações na sua vida, é importante que você consiga se posicionar e falar, não, aqui começam os meus direitos, né? Você não vai, ou você não está me respeitando, ou você está tentando tirar vantagem de uma situação, e aí eu não permito, eu ponho o limite nisso. Então, tudo isso compõe a assertividade. Pessoas assertivas não são hipercontroladas ou tímidas. Olha que interessante isso. Elas são hábeis em expressar seus sentimentos e crenças, né? Geralmente de uma forma direta, porque a gente está falando de assertividade. E fazem isso sem serem agressivas ou mesmo abusivas. Então, assertividade não é você ser grosseiro, né? Não é você falar, não, mas eu tenho que falar direto o que eu penso, tudo o que eu penso e tal. Não. Você conseguir expressar ali ou o sentimento, ou suas crenças, pensamentos, você conseguir defender os seus direitos, mas fazendo isso com uma habilidade, né? E sem agressividade ou de uma forma abusiva. Então, gente, assertividade, eu acho que também é uma coisa que não é trivial, porque, para a gente colocar, né? De novo, a gente vem numa crescente aqui. Não sei se vocês estão percebendo ao longo dos episódios. Então, como eu percebo a minha emoção, como eu reconheço, como eu nomeio essa emoção, como eu entendo o impacto que isso tem no outro, como eu começo a perceber, né? Como eu estou expressando essa emoção, seja na linguagem verbal e não verbal. E aí, assertividade é eu, de fato, treinar essa forma eficiente e efetiva, que não quer dizer grosseira, né? Que não quer dizer desrespeitosa, para que você consiga, de fato, colocar ali sentimentos, pensamentos, opiniões, defender os seus direitos, tá? Então, vamos aqui para a nossa autoavaliação sobre assertividade, que é o exercício prático, né? Então, a gente tem aqui a autoavaliação e depois a missão, para que você consiga levar isso para o seu dia a dia e que você consiga melhorar, desenvolver cada vez mais a sua assertividade dentro da inteligência emocional. Então, a autoavaliação. Você vai pegar lá o seu caderninho, que a gente está falando desde o primeiro episódio, e você vai relatar uma situação em que você foi passivo em relação ao seu ponto de vista. Alguém estava lá fazendo um discurso, ou numa conversa, né? Entre amigos, ou no trabalho, e você discordava daquilo, assim, de uma forma muito clara para você, e você não colocou sua opinião. Então, relembra essa situação. Quais pensamentos estavam vigentes na ocasião que interferiram para que você não fosse assertivo? Como você esperava que a outra pessoa reagiria? Esse caso, ele é bem interessante, que é para a gente começar a perceber, né? Quando eu me calo, geralmente é porque eu estou tendo algum pensamento interno que está falando para mim, Ah, eu não vou ter coragem, eu tenho medo, eu não vou me expor, e se eu falar uma besteira? Ou, ah, não vale a pena. Não vale a pena por quê, né? Se é o seu ponto de vista, se você está envolvido naquela conversa. Então, entenda isso, e principalmente, se você tivesse colocado o seu ponto de vista, como você esperava, né? O que você imagina que seria a reação das pessoas que estavam lá, tá? Faça esse exercício. Então, o primeiro é sobre uma situação que você foi passivo. Outra, uma situação em que você foi agressivo. Então, relate uma situação em que você foi muito agressivo na sua colocação, na sua abordagem. Quais sentimentos e pensamentos que você teve, né? Por que que você agiu? Por que que eu tenho esse sentimento, ou essa reação, ou esse comportamento? E como a outra pessoa se sentiu quando você foi agressivo? Então, passivo, agressivo. E o nosso terceiro é relate uma situação em que você se expressou de forma assertiva, que é o que a gente está buscando. Quais foram os sentimentos e pensamentos que te acompanharam, né? Nesse processo, nessa ocasião em que você conseguiu colocar a sua opinião ou expressar a sua emoção de uma forma assertiva? E como a outra pessoa reagiu? Então, quando você fizer esse exercício do passivo, agressivo e o assertivo, você vai ver, né? Que dá pra gente navegar aí nessa gradação. Que dá pra gente buscar assertividade sem omitir a nossa opinião e acabar sendo passivo e sem a gente ofender e confrontar e levar pra briga ou pra agressividade, né? Pra poder colocar aquilo que a gente pensa. Então, olhe pra essas situações e entenda em que momentos você conseguiu agir de determinada forma. E aí, a missão que eu vou deixar pra você sobre assertividade. Resgate as situações que você foi passivo ou agressivo, que você acabou de refletir. Argumente com o pensamento que você teve na ocasião. Lembra do que eu falei? Que a gente sempre tem um pensamento, uma voz interna regendo o que está acontecendo? Esses diálogos, eles praticamente não cessam. Às vezes, a gente não percebe. Então, vamos trazer pra consciência, vamos entender que diálogos são esses que acontecem na nossa mente que nos levam a tomar determinadas decisões. Então, nesse caso, tanto da situação que você foi passivo quanto a situação que você foi agressivo, quais eram os pensamentos que você já fez na autoavaliação e argumente. Assim como a gente ensinou no episódio passado. Será que o que você pensou era um fato ou era só uma opinião? E aí você vai argumentando se aquilo de fato é uma lei e ia acontecer certeza absoluta que aquela era a única hipótese possível e provável do que aconteceria se você não tivesse sido passivo ou agressivo e como que você pode quebrar essas crenças limitantes. Vou trazer esse termo aqui que eu estava guardando um pouquinho, mas no final das contas é isso, né? Os pensamentos, eles estão reforçando crenças que a gente aprendeu ao longo da vida. Então, será que essas crenças, elas nos levam a explorar o nosso potencial ou elas nos limitam? Porque uma crença que te faz ser passivo ou te faz ser agressivo, eu tendo a dizer que é uma crença que te limita. Porque você não consegue colocar de uma forma assertiva e gerar o resultado e o impacto que você espera e que você precisa porque você tem alguma coisa que você acredita. Então, avalia. Será que essa crença ainda te serve? E aí você vai sempre durante a próxima semana olhando para as situações. Em que situações você foi assertivo, agressivo ou passivo. E veja se ao longo dos dias, ao trazer isso para a consciência, você consegue se ver fazendo e sendo assertivo de uma forma mais frequente. Então, eu espero que você coloque em prática esses exercícios, essa missão que a gente colocou aqui e eu te vejo em um próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho